Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês sobre a experiência de Pesach em Israel no ano de 2020, quando começou o corona e agora Pesach 2021. Faz dois anos que eu fiz ali, então não é muito, muito tempo, mas também não é pouco tempo. 2020 pro mundo inteiro foi muito complexo e óbvio aqui também. A gente entrou em lockdown logo, se eu não me engano, duas semanas antes de começar Pesach e a gente não podia sair nem a 100 metros de casa, a não ser pras compras essenciais. Então foi um ano que as famílias comemoraram o RAG apenas no núcleo familiar que vive na mesma casa. E por mais que isso foi muito difícil, foi muito triste, acredito que muitas famílias puderam fazer o CEDER da sua própria maneira, o que foi muito positivo por um lado. Esse ano as coisas mudaram um pouco, vocês devem saber que a vacina chegou por aqui em dezembro e muita, muita gente já foi vacinada. Se eu não me engano, 5 milhões de israelenses foram vacinados e agora já tá se sentindo o efeito do processo da vacina. Então, pra esse CEDER não teremos restrições, não terá outro lockdown, as famílias poderão se reunir, os amigos também. E a expectativa, pelo menos minha, acredito, é deixar um pouco do que aprendemos no ano passado ao realizar o nosso CEDER sozinhos, pelo menos aqui em casa, com toda a família. Ragsameach, saudades, se cuidem, muito, muito, muito. Vida sempre em primeiro lugar. Um beijo muito grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.